Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Mario aqui, rapaziada, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo react do canal Quebrado, que é esse vídeo aqui ó, compilado das animações Games Edu Rapaziada, vai ser muito incrível, porque eu, se eu não me engano, eu postei em um vídeo do canal Quebrado, que foi justamente do Games Edu Então ele vai postar todos vocês, um compilado aqui, eu vou reagir com vocês, tranquilo rapaziada? Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição, eu falo o seguinte, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal E quando eu terminar esse vídeo aqui, se inscreve no canal do Quebrado, porque o cara faz a animação sozinho, vai fazer no celular, o cara é embaçado Então vale a pena se inscrever no canal dele, beleza rapaziada? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Olá pessoal, eu trouxe esse compilado das animações do universo do Games Edu Mudei algumas falas do Edu em certos momentos Tá bem dinâmico, dá até pra ver também as diferenças da animação do celular e do computador Tô preparando mais histórias dos inscritos, Saitama contra Garou e mais multiverso do Grosso Muitos já sabem que eu faço animação e edito tudo sozinho, então leva um certo tempo para postar as animações Infelizmente os vídeos vai perdendo alcance se eu não postar com frequência, então esse é o motivo desse compilado Então já vai deixando aquele like grosso e se inscreva quem não é inscrito É louco, seu trabalho é foda Eu vou dar cagada Eu vou dar cagada Ele tava cagando na moita Mano, assim rapaz, eu já falei pra vocês que eu queria trazer os reacts do Games Edu Só que o Games Edu em si ele não gosta rapaziada, ele fez um vídeo falando que não curte Então eu não vou trazer né velho, mas quando é assim ó, eu trago mano Eu sou fã pra caramba do Games Edu velho, eu assisto vários vídeos dele aqui direto mano Galera, estamos aqui, Resident Evil Village da Grandona A torneira aí ó, olha a carnice, não tem nem água aqui Tá moleque Hum, tá aí tá Quero levar o armário aqui ó, quer ver que tá uma velha aqui dentro? Não tem nada mano, quero uma arma Quero arma aí pra dar tiro Aí galera, faca Faca moleque Caraca, o Games Edu é muito foda E o canal quebrado é monstro demais, o cara faz toda a animação Peixeira, peixeira Ei, é você Quem te mandou? Tem uma arma? Diga que tem uma Tem uma faca Traçaram o tio E o mano se lascou E ele? Mano Cheio de corpo fedendo aqui Tem um orbito ali Caraca Que é isso? Mano, mano, que é isso? Nossa senhora Tá de colete Ó Saco de farinha Faca nele, faca nele Faca nele Ó, corta o peludo Corta o peludo Corta o peludo Corta o peludo Não morre, mano, esses negócio Castelo Dimitrescu Meu amor, estou chegando Chegou a mulher Caraca, o Resident Evil foi bom hein, mano Carada, mano As vampiras Mata o papai Eu assisti Eu assisti o Foi o Max zerando O Max é embaçado também jogando Socorro Mãe, eu trouxe uma presa fresca Que gentileza, filhas É, Dimitrescu É agora Vamos dar uma olhada Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Vai me chupando, safadona Me chupando, safadona Mas tu já tá Abre o celular É o instinto superior Tome Olha o Leon Coitadulinho Só se lata Toma na orelha Toma na orelha Olha lá Olha Olha Você tira a mão de mim Vem pra cima Aqui é doido Vem Até agora tá de boa Pior que ele tá censurando Todo o sangue Mas quando vem aquelas ordens gigantes Ele fica doido Que é isso? Que que é isso, mano? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vamos, véi Caraca, a animação tá boa Foi embora? Vou sair daqui, filho Vamos nessa Ai, 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 um cara Olha o símbolo da bandana Aqui, ó Ah, já vou pegar Vígia da vida do Danone Não, o Agua não tá aqui não O quê? Bora pro pau Nossa, é Sai Beleza Oh, galera, que dó Olha que dó Olha que dó Oh, coitado, hein Eu preciso de ajuda Pera, cara Se eu for o Bush aqui Você liga a galera Tome Vai Vem, vem, vem Eu não quero morrer X1 curso, ó Vem Aê, mano Tom, veio peludo Eita, quem tá aqui? O Jaius O Jaius Olha a imagem Oh, tá sendo ocado Puta, isso aí é muito foda, mano Caralho Derrambou 4, velho É o Rumble 4, né? É Eu tô no Vietnã Estou perdido nas matas do Vietnã É É O game já deu muito foda, velho Oh, meu Deus O cara não é sabendo esse cara Caraca, da hora Ó Agora eu me sinto mais seguro Acabou a bala, mano Acabou a bala, mano Ouvi dizer que ele pode desaparecer Uma dádiva dos ninjas Tome Tem pena é galinha, filho Tem pena é galinha Amiguinho Olha só Vai, corre Vai, vai, vai É tiro, é tiro É, é um giro, hein Pode crer, é doer o giro, velho Nossa senhora Passei triscando na madeira dura Quase meti a cara Olha o cara, ó Caraca, velho O cara tá cheio das bombas, hein, moleque O cara quer me matar mesmo Meu Deus, cara E aí, meu povo Como vocês estão? Vou matar você Ah, é? Vou matar tudo Não deixar nada Seu otário Tá fudido, meu parceiro Ah, é assim, é? Segura aí Eu vou contar pra vocês Como foi minha infância, cara E já vou resumir, mano Que foi foda Eu basicamente fiz um pouco de tudo Vamos lá então, mano Vocês vão ver O negócio foi louco Mano, eu era bom de bola, hein Sabe, jogar bola na rua Colocar quatro pedras O golzinho Tipo, treino Três pra cada lado Às vezes quatro E eu jogava atrás Fica atrás, zagueirão Eu era grandão Sabe, grandão, pernão E, mano, era muito bom, cara Nossa, era muito louco Direto eu chutava Pum Que ela arrancava aquele tampão do dedo Nossa, quem nunca, hein Nossa, cara Mas é isso aí, mano Quando você sai moleque Você se machuca Você se lasca E eu também Soltava muito pipa Sabe, soltar pipa Mas a graça mesmo De soltar pipa Era com cortante A graça é você ir lá E cortar os outros Passar a linha Caraca, pipa Nunca foi o meu forte, rapaziada Vocês acreditam? O bagulho era muito louco Vixi, olha que saudade Isso aí é louco, mano Eu tô ligado que Cortante é perigoso Que mata motoqueiro Mano E é mesmo, cara É o bagulho pesado E eu também andava muito de Sabe rolimã? Carrinho de madeira Rolimã Fazia um barulho do cara Mano, pensa em uma rua Cheio de rolimã descendo Um monte de moleque E galera Tem uma história Hoje em dia você não vê mais isso Particularmente aqui na rua Você não vê mais isso Mano, vou contar pra vocês O bagulho foi louco Tava eu e os moleque Aqui na rua e tal E aí, mano Chegou o moleque da nossa rua Apanhando um do outro Da rua de cima O moleque lá da rua de cima Batendo nele na nossa frente Que a gente, o que, o que, o que é isso? Batemos nele Passamos um pouco nele Era bem isso aí mesmo Aí ele foi embora Foi lá pra rua dele Trouxe uma função Aí em cima lá Esse moleque voltou Com uns 10 mais ou menos Não era moleque Já era tipo marmanjo Galera, eu e os moleque aqui da rua Na nossa rua Vazamos Vem embora Oxi, chamamos marmanjão Que isso? Já jogaram um taco? Taco era muito bom também, mano Delícia De um lado uma garrafa pet Do outro também Garrafinha pet assim, ó Só com um pouquinho d'água Dois moleques pra cada lado Com um pau na mão Ó, não deu sentido, hein? Com um pau na mão Podia pegar um pau mesmo assim Aí vem a bola Caraca, ia ser muito da hora Se o Games Edu deixasse fazer React do canal dele, velho Polinha Pá Sumia, moleque Nossa, era muito louco Fogueira, bike, pião A gente também, é Colava bombinha Eu sei que hoje em dia é diferente Tipo, o tempo mudou Mas, cara Até meu tempo assim, ó É, anos 90 Ah, até o meu tempo também Vem, então Não, meu tempo era ali 2005 Até 2010 2008, 2000 Foi muito bom pra mim Essa época assim Que eu era moleque Era mais novo Eu vou lá e ser, galera Valeu Você, quem é você realmente? Vem aí e me diga Eu me lembro Você é um longe de casa, cowboy Você tem meus simpates Yes, yes, baby Thank you Yes Eu tô no Resident Evil 4 Olha o Sidney O Sidney Ô, Corvinho Come bala Que é Sidney, é Garaghan Caraca, será que o novo vai ser louco, mano? O remake? Pô, anda lá, ó Pera, dá pra entrar por aqui? Por que não fizeram o remake dos GTA Santos? Não fizeram aquela bosta lá De só melhorar um pouco a textura? Olha o Sidney, mano Bora, Sidney É, Garaghan, bitch É o Sidney Aqui é mais estranho que a Groove, hein? Aqui tem ganado Ganado doido Peraí, peraí, peraí Ô, rapaziada Se inscreve no canal E dá essa força pra gente Tá vendo esse negocinho aqui Que quer que eu Se inscreva-se Se inscreva-se É pra você se inscrever Tranquilo, rapaziada? Lá, 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 lá Forasteiro, meu, vem cá, vem Ih, moleque, Lula vindo, mano Olha lá, olha lá Segura a peixeira, vem O cara tá com a arma dos abos ali Não é dos abos, não Do tubarão lá, esqueci o nome Oxe, você viu o que ele falou? O Sidney tá ali, pelado O cara não caiu Eu não tô cerrado Ah, não Come essa bala aí, mano Detrás de ti, pêcil Ó, vem atrás Que eu mato, era da mãe Os caras não morrem, não Fala, mercante Vambora, CJ Vamos caçar ganado Ganadinho Peraí, peraí Será que eu acerto aqui? Ó Tá, peste Em algum lugar do multiverso Ó o doutor Henrique O Peter Parker é o Homem-Aranha Peraí, todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona Então a MJ vai esquecer tudo o que a gente viveu? Para de mexer com o feitiço Caraca, o Ned Ele é meu melhor amigo E a tia May devia saber Para de falar Finalmente uma falha do multiverso O Sidney sentou na porrada do maluco Wall Street fans Vocês devem estar se perguntando Por que estão aqui Para resumir Vocês estão em outro universo Em um mundo criado É esse daí Que eu trouxe no canal Esse é louco, hein? Todos são bons, né? Tem até o canal invencível ali Ira para casa O universo dos derrotados Será consumido por mim Isso é tudo Roteirinho fraco, né, gente? Isso só pode ser uma piada Que chatice Para mim Todo mundo é amador Eu não deixarei ninguém Ficar em meu caminho Olha o Eren Olha o Eren Olha o Genus Monstro Infelizmente Vá Né, filho? Sidney se não derruma Olha o Lord Val do Marge Val do Marge Algo localizado Eu vou eliminar você O Sidney que é o guarda-costas Mano! Caraca, o Kratos regaçando os malucos Estragando a infância aí, mano É o Edinaldo Pereira em salsicha? Eu sou o menino Ney, velho Puta, eu sou o Pedro de Pedreira Olha o Pai, isso aí não tinha no que eu trouxe, velho Eu sou encantável O melhor do Pai do Filho de Espírito Amém Olha o som do oculardo Olha aí, ó Essa peça aqui que você queria Que delícia, cara Talk louder, motherfucker Nossa, ninguém... CJ vs James Toma Trapaço ativado Agora a chanela canta, hein? Ixi Corporou o Madara, hein? Nossa Senhora, essa cena do Madara é muito foda, mano Vem, 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 vem Grita não É treta, é treta, moleque Quem se lascou? E aí, otário, vai Ui, ui, eu quero que eu só agarrei em mim, mano Calma, 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 calma Vem, então Bora, cara Eu acho que já tá na hora de lotar comigo Peraí, 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 peraí Tem uma pausa agora Uh, danonão grosso Esse cara é charoto Ixi, é super poder do homem Agora você deixou o homem tomar o danão já era, filho Ixi, o homem incorporou o girenha, velho Eu não sei o nome do personagem do Devil May Cry Eu sei que ele é o Devil May Cry Eu posso estar errado Comenta aqui embaixo o nome dele aqui, rapazada Vocês sabem Eu sei que vocês sabem Tá olhando o que? Eu caio de pau, eu caio de pau Bora, mano Vamos, vamos, vamos Caramba, nossa Fumiu O maluco tancou o soco do Saitama no braço Se inscreve aí, rapaziada Que da hora, velho Oi, pode comentar aqui os próximos reais que você quer que eu traga Beleza, rapaziadinho? O que vocês comentam eu tento trazer todos, beleza? Incorporou o Vegeta, velho Toma, feira da mãe Tome Toma Segunda Saitama tá levando um cacete Opa, agora É Até que você é verdurão Caraca, que da hora, velho O mundo foi destruído por um meteoro azul De alguma forma eu me fundi aquela pedra e me manteve vivo Eu fiquei vagando a deriva no espaço por milhares de anos Então dessa pedra, Ju, você conseguiu seus poderes Sim, mas depois conta o resto da história Vamos ver o que está acontecendo com nossos amigos lá embaixo Parece que a imagem tá boa agora Olha só Que da hora, velho Esses dois vão dar trabalho Esse é o tal do GameZedul Esses dois são bem resistentes Mas que merda Doquinho pega o bombril Tá aqui detrás da poltrona Pega o bombril Nossa, acho que vocês não sabem nem o que é isso, rapaziada É um brilho, achei que era cocô Toma Toma Sente o ruim Vem cá Eita, o John Rick, velho Que isso Pega Pega Caramba Caramba Essa adrenalina Fazia tanto tempo Eu tinha me esquecido Já não Nossa Tá se lascando Caraca, apesar desse O que eu trouxe não tinha esses negócios não, mano Será que ele viu a gente? Manolo, pro Tanca Tanca, vai, vai, vai Olha o CJ Tretando com o Gênesis O Gênesis é forte, velho Não, o CJ nem é o CJ É Já era pro Gênesis Já era pro Gênesis Já não, o CJ Já não, o CJ O que? OBSOF OBSOF Mano, OBSOF Vamos lá Cala essa sua boca Toma ficou brava, hein Não Não, leva a mão não, rapaziada Que animação, hein, mano Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Calma na cara Calma, solba não, solba não Solba não, solba não Eita, chegou o homem com o instinto superior Goku O que eu acho que o Chris tá fazendo aqui? Caraca, o Goku com o Jesus superior tanca os dois, né? Acho que não O jeito que sai tem uma tapelão Olha o homem, Itachi Matou o Sasuke Que susto, velho Tá todo mundo lascado, hein, rapaziada Hey, CJ, I was wondering Puh, smoking, mano Ah, acabou, velho Que da hora, rapaziada Não, rapaziada Mano, já sou inscrito aqui, velho Mas sem maldade, rapaziada Se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal do Quebrado aqui, mano Que canal foda, velho Fazia tempo que eu não trazia vídeo pra vocês Foi um inscrito que comentou E como eu vou Eu vou sempre, tipo, anotando, entendeu? Aí, nessa Ficou isso aqui pra mim reagir Rapaziada Realmente, o cara é bom, velho O cara, acho que agora ele tá conseguindo fazer com o computador Mas antes ele fazia só com o celular, mano Isso é incrível, velho É a animação que o cara faz, velho Isso é bom demais Mas, rapaziada, fala o seguinte, ó O link original vai tá aqui na descrição Fala o seguinte Comenta aqui embaixo o próximo react que você quer que eu traga Tranquilo, rapaziada Então é isso Forte abraço, valeu e falou